Música Quando tem show do Barão Vermelho no Teatro Positivo, a banda se apresenta com nova formação depois de pausa de 4 anos. Quem assume os vocais é Brigo Suricato. Não resistir e se entregar. Os ingressos custam a partir de R$ 85 e o show começa às 9 da noite. Nesta sexta-feira, a cantora Maria Gadu se apresenta na Ópera de Arame e promete aquecer o público na capital. O show de Maria Gadu é às 9 da noite e as entradas são vendidas a partir de R$ 50. O sábado é a vez do reggae tomar conta de Curitiba com o grupo Maniba. A banda faz show no Teatro Positivo a partir das 9 horas. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 60. No sábado, às 8 da noite, os maiores sucessos dos musicais têm vez na apitação Broadway in Concert da Orquestra Filarmônica de Curitiba. Músicas do Fantasma da Roca, da Bela e a Fera, entre outras. O show tem 80 artistas, entre músicos, cantores, coro e dançarinos. E vai ter projeção em telão. As entradas custam a partir de R$ 26. Domingo tem ainda mais música com o Renato e seus Blue Caps no Teatro Guaíra às 8 da noite. Os ingressos custam a partir de R$ 36. E no dia 29, tem funk chegando à capital com o show numa casa noturna do MC Kevin. Os ingressos custam a partir de R$ 48. Cantor sertanejo romântico Felipe Araújo sobe ao palco da Shed no dia 29, aqui na capital. A apresentação tem entradas vendidas a partir de R$ 30. E não falta balé. As estrelas do balé da Rússia sobem ao palco do Teatro Guaíra no dia 27. Os ingressos para conferir o balé, considerado um dos melhores do mundo, custam a partir de R$ 80 a minha entrada. Tem show internacional confirmado na capital. Para quem gosta de rock, a banda americana Green Day se apresenta em Curitiba na pedreira Paulo Leminski. O show está marcado para 5 de novembro e a venda de ingressos começa no dia 7 de julho. O show está marcado para 5 de novembro e a venda de ingressos começa no dia 28. O show está marcado para 5 de novembro e a venda de ingressos começa no dia 28. O show está marcado para 5 de novembro e a venda de ingressos começa no dia 28. O show está marcado para 5 de novembro e a venda de ingressos começa no dia 28. O show está marcado para 5 de novembro e a venda de ingressos começa no dia 28. O show está marcado para 5 de novembro e a venda de ingressos começa no dia 28. O show está marcado para 5 de novembro e a venda de ingressos começa no dia 28. O show está marcado para 5 de novembro e a venda de ingressos começa no dia 28.